Liam Neeson é um ator britânico nascido na Irlanda do Norte em 7 de junho de 1952. Conhecido principalmente por sua atuação em filmes de ação e drama, e hoje estamos aqui para falar sobre cinco deles. Darkman, Vingança sem rosto, de 1990. Peyton Westler que é um cientista que pesquisa pelissintéticas para auxiliar no tratamento de deformidades. Quando seu invento está quase totalmente desenvolvido ele é atacado e brutalmente espancado em seu laboratório e deixado lá com uma bomba. Após a explosão, fica horrivelmente desfigurado e é tratado com uma forma radical de terapia, uma cirurgia que secciona seus nervos, bloqueando qualquer sensação dolorosa pois, se fosse deixado como estava, a dor perduraria pelo resto de sua vida. Porém, o seccionamento dos nervos não impede apenas a sensação dolorosa, mas qualquer resquício do sentido do tato. Como efeito colateral, a falta de sensações físicas induz seu organismo a liberar uma enorme descarga de adrenalina em seu sangue, o que o deixa com uma personalidade constantemente agitada e mesmo descontrolada, além de lhe conceder resistência sobre-humana e uma força física equivalente à de dez homens. Quando consegue dominar-se, começa a arquitetar um plano para vingar-se de todos os que o perseguiram. A Lista de Schindler, de 1993. Você está vendo cenas que mancharam a história e ficarão para sempre na memória da humanidade. Segunda Guerra Mundial, o movimento nazista toma conta da Europa e é responsável pelo massacre de seis milhões de judeus. nazista convicto que arriscou sua fortuna e sua vida para salvar alguns seres humanos. A Lista de Schindler, domingo, dia 24 de agosto, no SBT. A Lista de Schindler, domingo, dia 24 de agosto, no SBT. O alemão Oscar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história, pois este alemão abdicou de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus em plena luta contra o holocausto. Rob Roy, de 1995. No início do século XVIII na Escócia, um nobre, o Marquês de Montrose, se compromete a entregar uma carta de crédito de mil libras, mas o pagamento é feito em dinheiro e é roubado pelo chefe da guarda do Marquês. O nobre exige seu dinheiro e quando o capitão da guarda resolve prender Rob Roy McGregor, o chefe do clã, para alguém pagar pelo seu crime. Entretanto, ele não o encontra e, para provocá-lo, estupra Mary, sua mulher, e queima sua casa. Este acontecimento provoca o desejo de vingança do clã ofendido. Os Miseráveis, de 1998. Após cumprir uma longa pena de prisão, Jean Valjean transforma sua vida ao testemunhar um ato de bondade e se torna prefeito de uma cidade francesa. Um policial, Javert, que foi guarda da prisão durante o período em que Valjean esteve encarcerado, tem espírito de vingança e tenta denunciar o prefeito como criminoso, apesar de não ter provas contra ele. A história de rivalidade entre os dois atravessa décadas e tem como cenário a sociedade pós-revolução francesa. Um tiro à beira da neurose, de 2000. Um respeitado agente secreto do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, Charlie Mayog, perdeu repentinamente, seus nervos de aço. Apesar de toda a experiência acumulada em missões contra traficantes, seu instinto e sua calma habitual estão falhando. Profundamente abalado pelo fracasso de sua última missão, ele decide que chegou a hora de se afastar do trabalho, antes, porém, precisa realizar uma última operação. Sandra Bullock é a enfermeira Judy, com quem ele acaba se envolvendo. Sabemos que Liam Neeson tem outros grandes filmes e logo teremos uma parte 2, deixe o seu like, Aquele abraço!